Falando de moda na Colt em Ribeirão Preto, começando 2022, cheio de energia, cheio de colorido, que é isso que a Colt traz? A Colt traz essa energia maravilhosa, esse colorido, essa estamparia bacana, esse jeans que a gente ama. A gente ama tudo que é da Colt e quando chega janeiro, começa aquela coisa, vem vindo aí descontos? Super descontos, a Colt inteira em promoção, tudo com 30% de desconto, a coleção incrível, esse masculino que os meninos tanto amam com 30%, polo, camisa, a linha toda da Colt de primavera a verão com 30% de desconto e ainda pra dividir. Olha isso, gente, quando a gente fala do masculino, tem as estamparias, Lucena, segura aqui, que são maravilhosas. A linha que é as cores neutras pra compor, porque na hora que a gente fala de estamparia, a Colt traz as camisas, as bermudas. Me conta uma coisa, tem gente que curte o look total, assim, por exemplo? Sim, sim, é uma tendência e fica super arrumada, dá uma cara descolada, né? Que legal, e quem já prefere compor um neutro com um estampado, esse conjunto também tá lindo. Lindo de viver, e ao lado disso a gente tem também as polos, as camisetas, as camisetas básicas, tudo com 30% de desconto e ainda pra dividir em até 10 vezes. Gente, olha isso. Bom, a gente tá falando de masculino, mas feminino também tem uma estamparia maravilhosa. Nós, coincidentemente, hoje estamos de Colt, eu de terracota e a Luciana com uma estamparia. Quer dizer, justamente falando dessa composição que a Colt traz, as estampas com os coloridos. Gente, olha essa blusa. Ah, incrível, né? Fala pra mim. E a gente nota, a roupa da Colt é uma roupa que enfeita, né? Enfeita, é uma roupa bonita que enfeita. O pessoal pensa muito na hora de fazer essa estampa, é tudo criado dentro da fábrica. Eles têm esse processo todo verticalizado e a gente aqui na ponta do iceberg, na hora que recebe isso, sente esse carinho, né? Uma delícia. Aqui, por exemplo, tem um vestido verde maravilhoso. Olha só esse vestido. Ele monta um look total, digamos assim, porque você tá inteirinho de um tom só, numa peça só. Numa peça só, faz um monocromático lindo. Dá pra usar soltinho assim, que é gostoso. Se quiser associar um cinto, um lenço, a gente tem também aqui pra compor. Também fica lindo. Tem um decote, vê, que é uma delícia. Esse toque dele é veludado, né? É um toque gostoso, macio. Gente, tem que vir conferir a Coach E, começando o ano, nessa super promoção. Tudo com 30% de desconto, pra dividir em até 10 vezes, aqui na rua João Penteado, 740. Tem que vir, né, Lelinha? Segue a gente na nossa rede social, arroba Coach Ribeirão. E vem pra cá, a gente já tá esperando você. Tchau, tchau.